E olha, ontem nós falávamos sobre um comércio que havia sido furtado aqui em Três Lagoas, mais um. Mais um comércio foi furtado aqui na nossa cidade. É o terceiro somente essa semana, hein? Tá ficando complicada a situação aqui na nossa cidade, hein? De acordo com informações da Polícia Militar, o fato aconteceu na madrugada de hoje, quando a polícia foi acionada até o centro da cidade para atender uma ocorrência de furto. A polícia chegou ao local, os policiais foram até lá, se depararam com uma loja arrombada. E no local tinha uma sacola. Dentro dessa sacola tinha carteira, tinha os objetos que seriam furtados. O proprietário disse aos policiais que ele foi acionado por um segurança que teria impedido a ação, porque ele chegou no local e aí o indivíduo se assustou. Quando ele chegou no local, ele viu ali, né, o segurança, ele se assustou. Aí ele montou na bicicletinha, você vê, ele tava furtando o quê? De bicicleta. É, de bicicleta. Montou na bikezinha, saiu pedalando e ó, 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 tchau. Pena pra quem te quer, meu querido. Tá fácil, né? Complicado. Não, até de bicicleta os caras tão assaltando aqui em Três da Goz. Tá fácil, parece, né? Parece que tá fácil. Aí o proprietário fez um análise no local e ele percebeu que, infelizmente, ele ainda havia levado uma TV. Ele levou uma televisão que foi furtada. Foi até o local, a polícia foi até o local, ele foi encaminhado à delegacia, realizou o boletim de ocorrência. Agora é o seguinte, é o terceiro furto registrado aqui em Três da Goz em menos de uma semana. Terceiro furto. A polícia tá investigando. Uma hora, meu querido. Eu sei, ó, eu sei que você tá assistindo a gente agora nesse momento. Porque você quer ver se saiu a sua história aqui, né? Eu sei que você tá assistindo a gente. Uma hora a sua casa... É, na TV que roubou, pode ser na TV que roubou. Mas, ó, uma hora a casa cai. Você pode ter certeza. Você rouba um aqui, você furta um ali, você vai lá, você rouba uma televisão ali, né? Você rouba uma bebidinha ali. Mas você pode ter certeza que a sua casa vai cair. E nós vamos trazer você aqui no Pulseira de Prata. Porque essa onda de furtos que está acontecendo aqui em Três da Goz parece que é uma quadrilha. Não sei. Porque todos os dias a gente tá trazendo. Essa semana, três. Hoje é quinta. A semana encerra no sábado. Né? Provavelmente, se três, né? Nos primeiros dias da semana, a polícia tá investigando. A polícia vai chegar. Eu confio. Eu confio no trabalho da polícia. Tanto a polícia militar quanto a polícia civil. E logo, logo, o pessoal do SIG vai botar as mãos em você. Tá? Não pensa que você vai assaltar assim, que você vai furtar, que você vai roubar, que você vai sair de boa, não. Tá? A sua casa vai cair, meu querido. Vai cair logo, logo.